Um dia fui passear Pra doida de madrugas Foi terra que tem garota Garota bonita que é um colosso Se eu não fosse um caboclo Caboclo bem enterrado Eu não tava aqui cantando Como a paraguaia tinha me casado Sardemos em Curumá Mas chega tanto vapor Paraguaia viu todo mundo Só de mim que ela gostou Tirou da moça um cartão Só pra amor de me entregar No cartão dizia assim Com você meu bem eu preciso falar Eu fui conversar com ela Ela então se declarou Caboclo com brasileiro O teu olhar é dominador Por você brasileiro Sou dona de uma paixão Nós casas estamos felizes Paraguaia, paraguaíta Você vai me perdoar Muito tempo eu vou embora Eu não posso me casar É triste dar um adeus E uma separação Eu levo uma grande mágoa E uma linda paraguaia No meu coração